A gente vai falar de simergia, tá? Então, matemática, né? Na página 68. Então, já estou, porque eu estava lendo. Pronto? Todo mundo comigo? Sim. Esse assunto é um assunto muito fácil, muito gostoso, mas que a gente precisa prestar atenção. Tá? Para que a gente possa entender. Mas é o que eu falei para vocês. É um assunto fácil, é um assunto gostoso. Ninguém vai fazer continha hoje. Vou só abrir aqui o meu rio também. O segundo. Vamos ver. Então, bora lá. Eu quero que vocês observam direitinho essa cor doente. Observem ela aí, as cores dela, a forma dela. Tudo bem? As anteninhas. Não? Observem ela aí. Parece que eu tenho uma coisa diferente nos outros. Uma coisa diferente nas outras, ela disse. Ele disse. Não, não. É a mesma, doutor Lê. Maria, você tem que abrir? Tira o pé só para... Tira o pé só para... Tira o pé só para... Tá? Então, vamos lá. É feito de costas para a Maria hoje. Às vezes, eu vou colocar a mão ali do lado da porta. O que aconteceu? Eu atravessei a Maria para ela tomar lanche. No meio do lanche, começou a chover. Aí, eu e a Maria fizemos fazer o quê? Tomar banho. Vamos atravessar para o prédio, porque eu estava toda alugada aqui. Por isso que eu atrasei em um minutinho, dois, seis. Bom, voltando para a imagem. Se a gente olhar, né, essa borboleta, a gente pode perceber que ela tem duas metades iguais. Tá? Isso significa que ela tem simetria. Isso significa que se eu dobrasse essa borboleta ao meio, ela ia ter a mesma forma dos dois lados. Agora, nessa segunda imagem, a gente está vendo uma linha na vertical. Essa linha, a gente chama de eixo de simetrismo. Isso significa o quê? Eu estou dividindo ela exatamente pela metade. A minha máscara está molhada, aí eu vou respirando e o meu óculos vai passando. Então, essas duas metades, se a gente olhar, ela vai parecer para a gente invertida, né? Por quê? Ela está assim, se eu dobro, ela faz assim, né? Mas quando eu olho, ela está invertida. Elas estão exatamente iguais, só que ela vai estar para um lado ou para o outro, né? Então, em relação uma imagem à outra, elas vão estar invertidas, mas elas vão estar aparentemente iguais. É como esse movimento que eu estou fazendo na minha mão, né? A minha mão, se fosse um único objeto, seria simétrica. Porque quando eu dobro ela, ela tem as duas metades iguais. Então, se eu coloco uma linha no meio da minha mão, eu também vou ver que ela é simétrica. É quando a gente pega uma folha de sulfite, dobra ela ao meio e faz um recorte como no coração. Então, a gente vai ver que esse coração, ele vai ter uma linha no centro, ao meio, né? Que vai dizer para mim que aquelas duas metades são iguais. Então, aquela linha ao meio do sulfite, quando eu dobrei, a gente pode considerar como eixo de simetria. Certo? Então, vamos lá. Ah, sim, outra coisa que é importante dizer. Na natureza, né? Na natureza, no sentido mais amplo dessa parte, então, se eu levar em consideração objetos criados pelo homem, o próprio homem ou a própria natureza, muito dela vai ser simétrica. Se eu criar a linha de eixo de simetria, eu vou ver que os dois lados são iguais, mas são opostos. Aí, a gente tem vários tipos de borboleta. As asas possuem uma variedade de contorno, possuem uma variedade de cor, né? Então, vamos olhar para essas borboletas aí, pensando que cada uma delas vai apresentar uma simetria. E se eu dividir ao meio, se eu colocar lá um eixo de simetria, nós vamos ver que os dois lados são iguais. Agora, olha lá o que o amigo está pedindo. Observando com atenção as borboletas da imagem, qual você achou mais bonita, dê a sua opinião e explique a razão pela qual você a considerou mais bonita. Traz-se também o eixo de simetria. Então, vocês vão olhar para as borboletas que estão aí, vão escolher uma que vocês acham mais bonita. Vocês vão dizer por que acharam, né, essa borboleta mais bonita e vai passar um eixo de simetria. Agora, presta atenção no que a prova é que nós. O correto é a gente usar uma régua para traçar o eixo de simetria. Tá? Então, quem tiver uma régua, por favor, vamos usá-la. Quem não conseguir uma régua, use um outro lápis, exatamente, Nair, use um outro lápis para deixar esse traço o mais perto possível. Tá? Então, faça lá, e eu já vou perguntar. Professora, professora, é uma... Pode ser duas ou uma? Ou só uma? Aí a gente está fazendo o exercício com uma só. Tá bom. A gente faz um círculo? Não. Só o taço eixo de simetria na borboleta que você achou mais bonita. Sim. Tchau. 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 Conseguiram fazer? Peraí. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui. Óbvio que não vai sair retinho. Eu gostei dessa aqui. Ó, eu vou lá. Vou traçar o eixo de simetria e vou escrever. Gostei dessa borboleta porque... Tá? Quem já fez? Eu. Comprou? Acredita que a gente fez a mesma? Oi? A gente fez a mesma. A mesma? O que você escreveu aí na sua resposta? Você gostou dela por quê? Porque ela está de... do âmbito. Parece fúria, né? Também gostou dela. Professora, eu também coloquei essa. O que você escreveu? Eu escrevi que... Abre o som, Braille. Eu escolhi ela porque ela tem... Ela é igual uma folha. Uhum. Tá bom. Quem mais quer falar? Eu acho que saiu no Braille. É. Peraí, peraí. Eu estou fazendo. Tá bom. Ô, Bruno. Fala que não vai ter que desenhar. Não vai ter que desenhar e tentar. Vai parecer que não é nada. Eu não sei desenhar. Mas eu vou explicar. Fica legal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Pronto, professora. Pronto? Sim. Quer falar o seu? Peraí. Peraí, professora. Não estou nem... Eu ainda estou escolhendo a cor, não é, professora? Calma, eu nem expliquei. Só que o que aconteceu. Esse exercício 2 vocês vão fazer em casa. Tá? Porque qual que é a proposta aqui? A proposta é que vocês vão criar uma simetria, mas usando cores. Então, vamos lá. Pra vocês possam entender. Então, por exemplo. Eu vou pintar esta bola aqui de azul. Sei lá. Pintei. Tá? Esta aqui, que ela está na mesma posição dessa borboleta, também vou ter que pintar de azul. Opa, fugiu um pouco ali. Aí, depois, eu vou usar outra cor. Sei lá. Roxo. Aí, eu vou pintar essa bolinha aqui roxa. Eu vou ter que pintar a mesma bolinha, do outro lado, de roxo. Então, aqui eu vou mostrar de forma simétrica, né? As duas metades da borboleta, utilizando das mesmas cores. Mas isso vai ficar para casa. E aí, vocês vão ter facilidade e mais calma do que fazer. Tudo bem? Sim. Sim? Estou vendo um monte de gente aí desesperada pintando. Escuta o que eu estou falando aqui. Vocês entenderam como é que vai funcionar? Aí, eu fui lá e escolhi outra cor, sei lá. Verde. Então, eu vou tentar... Mas, quantas duas cores não tem que ser mais? Então, eu posso usar quantas cores eu quiser. Mas, ok, eu vou ter que pintar as mesmas bolinhas dos dois lados da borboleta. Ela vai ficar simétrica. Ah, eu sei. Tá bom? Tudo bem? Ok. O exercício 3, a gente vai tentar fazer agora. Portanto, eu peço o máximo de atenção de vocês aqui, para que a gente possa fazer ele com compreensão. Tá? Ô, professora. Oi. A Esther falou para a gente que no WhatsApp, falou que... Ela está controlando a internet. Ela está controlando a internet. Eu estou sabendo. Ela mandou para o grupo... Ela mandou para o colégio. Tá? Então, vamos lá. Presta atenção aqui no exercício 3. A gente vai fazer os contornos da metade dessa borboleta. Tá? O que que acontece? Primeiro, a gente tem que fazer o contorno. Depois, né? Pintar nas cores a outra metade que a gente vai fazer, seguindo o padrão que já está pronto. A gente está fazendo uma borboleta simétrica. Então, vamos entender que esta linha aqui, ao centro, é o eixo de simetria. Então, agora, a gente vai ter que desenhar o mais próximo possível, né? Da imagem original. O mais próximo. O que que eu sugiro? A gente sempre vai fazer o desenho nos baseando pelas linhas do quadriculado. Então, por exemplo, o corpinho... Vamos começar pelo mais fácil, que é o corpinho. Não adianta eu começar pela asa, porque eu não vou ter o corpinho, que é o centro dessa corpinho. Professor, aí eu não vou fazer a asa. Não, não adianta fazer a asa primeiro. Vamos começar pelo corpinho. Tá? Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que completar. Então, olha lá. A gente vai fazer. Primeiro o corpinho, olha lá. Dessa borboleta. Aqui não vai sair igualzinho, porque eu não estou, né? Eu tenho dificuldade do computador. Ô, Bruno, a gente vai ter que fazer com a cor do lápis normal. Com a mesma cor. Não, a gente usa o lápis normal agora. Tá? Mas presta atenção aqui na professora, por favor. Então, vejam que o corpinho, ele tá bem em mente a essa linha do meio. Então, quando eu for desenhar, eu também tenho que fazer o mais quente e mais próximo do original. Depois eu vou pegar, fazer a anteninha. Presta atenção, porque a linha da anteninha tá bem pertinho da linha azul no eixo de simetria. Então, na hora que eu for desenhar, eu tenho que procurar usar os quadradinhos ao meu favor. Olha lá, a linha sobe um pouquinho em cima da linha azul e desce e encosta na outra linha azul de baixo. Então, eu vou tentar fazer o mais próximo da original. Olha aqui, olha o desenho dessa primeira parte aqui. É isso que eu vou tentar fazer. Olha, ela encosta no corpinho, aí ela vai encostar lá na linha azul do quadradinho. Dando de um lado, vai passar um pouquinho pra baixo e vai fazer a voltinha. Certo? Vamos tentar fazer essa parte aqui agora, ó. Ó, vamos tentar fazer essa parte. Eu tô usando aqui, ó, dois quadrados e um pouquinho do outro. Aqui, dois quadrados. Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui de baixo. Vou usar um pedacinho, opa, o computador tá difícil, mas ó. A gente vai usar o pedacinho, vai subir, vai fazer uma voltinha. Olha lá, ó. Certo? Atravesso um quadradinho. O meu é computador, é muito bonito. Mas de vocês é mais fácil. Depois eu vou fazer a rosa mais clara. Ah não, eu vou fazer a lilás aqui, né? Que vai seguir a mesma linha, olha lá. Ó. Aí eu vou usar um, dois, três quadradinhos, ó. Um, dois, três quadradinhos. Então, eu vou ter que vir até aqui. Olha lá, ó. Opa. Opa. Aí depois eu vou ter que usar um quadradinho. Vou subir. Vou passar um pouquinho da linha, volta do outro lado. E vou descer. Olha lá. A gente tem que seguir o mais próximo desse aqui, hein, terceira? Lembre-se que a professora tá usando um notebook, não? Vai ficar bonito, ó. Vocês aí de casa é muito mais fácil. Pra fazer o mais claro, eu tenho que dar um espaço. Vou usar um, dois, três, quatro quadradinhos. Então, olha lá. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Então, vai ter que vir pra cá. Então, eu vou dar um espaço da linha de baixo. Vou vir. Olha aqui. Ó. 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 Vou ter que chegar lá perto da linha lá de cima. E vencer. Pronto, tá ficando bonito o seu. O meu tá bem bonito. Depois a gente insere as bolinhas. Não, tá melhor do que... Então, aí, uma bolinha vai estar nesse quadradinho. A outra bolinha... Opa, fiz errado. Você já fez. Fiz errado. Então, aqui, ó. Dentro dessa peneira, a bolinha tá aqui. Só que se da minha bolinha tá virada pra lá, agora não vai ter que tá virada pra cá, hein. Vai ter que tá empinadinho. Né? A mesma coisa pra outra bolinha aqui. E a mesma coisa pra outra bolinha. Usem as formas do quadrado que estão à disposição de vocês. É, eu tô usando. Isso aí. Sigam o quadrado pra gente, né, mais ou menos fazer bem próximo. Pronto, professora. Consegui. Eu acho que o meu ficou muito grande. Aí, eu acho que o meu... Alguém já conseguiu fazer a borboleta toda? Não. Então, pode fazer. Não, professora. Eu já fiz. Vamos deixar pra... É, professora. Vamos deixar pra pintar depois, tá bom? Agora, vamos tentar fazer a forma da borboleta simétrica aí. Então, vamos lá... Obrigado. Ó, professora, o meu. Mas, ó, o segredo tá nas linhas aqui, ó. A gente tem que seguir a linha. É impossível fazer na linha. Cadê, Sofia? Ó, Prô. Eita, masquinha. É difícil. É difícil, professora. Ó, não ficou bom. 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 Peraí. Ó, não ficou bom. Não ficou nem muito bonito. Não entendi. Não ficou nem muito feio. Não ficou nem muito bonito. Não ficou nem muito bonito. Não ficou nem muito. Não ficou nem muito bonito. Não ficou nem muito bonito. Não ficou nem muito. Não ficou nem muito bonito. Não ficou nem muito. Não ficou nem muito bonito. Não ficou nem muito. Nessa faça aí, né? Então, a gente estava usando a simetria em figuras da natureza, certo? Ou no caso da borbolete. Depois, o exercício mostra lá em cima, no caso de uma folha de sulfite dobrada ao meio. A gente não vai... A mesma forma, eu acho. Hã? Então, essa folha aqui, em cima da dorada? Não, essa a gente não vai fazer. Tá bom? E aí, turma, no caso dessa folha... Ah, lembrei que ia falar. Dessa faixa quadriculada, né? Desse quadrinho que está quadriculado, a gente vai ver que a gente tem uma figura colorida. E que esse eixo de simetria, que está ultrapassando esse quadrinho, daqui até aqui embaixo, dentro de vocês, né? Toda uma torneia em gráficos, ó. Esse eixo de simetria que está aqui em destaque, ele nos permite observar que a gente pode ter aqui uma outra figura, né? Que a gente vai usar as mesmas quantidades, olha lá, três quadradinhos, três quadradinhos. Então, a gente vai ter uma figura geométrica simétrica, nos baseando através da cor. Tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Olha lá. Complete a figura seguinte de acordo com a imagem simétrica. Para isso, siga a simetria também em relação às cores usadas. Depois de pintar, faça o principérico. Então, aqui, se eu for usar a simetria, eu vou ter que usar a cor. O meu computador não vai nos ajudar nessa questão. Por exemplo, Aqui eu vou pintar de rosa, aqui, aqui e aqui. Não está pedindo para pintar quatro quadradinhos? Então, aqui eu vou pintar quatro quadradinhos. Ah, não posso aumentar a grossura do meu negócio. Não sei se. Então, aqui, ó, eu posso pintar de quatro quadradinhos. Opa, passei. Então, aqui eu pinto quatro quadradinhos na cor mais próxima. Pô, isso é rosa? Então, não chega. Não é a cor mais próxima. É a cor mais próxima que eu tenho aqui no computador, tá? Aí, no livro, para vocês, pode ser que tenha uma cor diferente. Está mais escura no novo. É, então, vocês procurem usar. Então, procurem usar a cor mais próxima aí de vocês, tá? É que no meu computador eu não tenho nada parecido. Depois, ao lado, eu vou ter o quê? Duas cores, né? Dois quadradinhos. Então, eu venho e fico aqui mais dois quadradinhos. Olha lá. Está parecido, né? Pelo menos, o que eu vou dar para fazer aqui agora. Depois, eu vou usar o verde. A gente tem que procurar o verde mais próximo. Meu computador não ajuda. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, o verde nesse quadradinho, o verde nesse quadradinho. Aí, são mais duas aqui. Alguém está pintando de vermelho, eu estou pintando a minha rosa. Está falhando minha obra de arte. Aqui, verde de novo. E aqui, verde, mais uma, duas. Depois, eu vou ter que pintar mais dois quadradinhos. Só que de azul agora, né? Então, eu tenho lá na mesma linha. Olha lá. O quadradinho que eu vou pintar de azul, o outro quadradinho que eu vou pintar de azul. Da mesma linha. Tranquilo? Então, se eu olhar aí com carinho, eu vou ver o eixo de simetria. E eu vou ver que eu pintei, através das cores, eu formei uma forma geométrica, simétrica. dentro dessa malha quadriculada aí. Conseguindo, turma? Alguém está com dificuldade? Não. Beleza. Então, bora lá. Conseguiu fazer, Sussu? Lu, eu consegui fazer, só que o meu, eu me ensinei cores iguais. Aí, eu fico meio, um pouquinho igual ao seu. E o meu, se aqui é a mistura, o meu mistura é muito fraco. Tudo bem. Brian, está conseguindo fazer? Eu estou. O negócio está acendido. Por quê? Por causa de, quando eu estava olhando aqui, ali é dois quadradinhos. Embaixo ali, dois quadradinhos. E aqui no nosso, é três. Três? É. É por causa do vermelho ali, o nosso é três, o dele é dois. É que já está mudado, aí conseguiu um pouco. Mas conseguiu fazer? Sim. Ô, professora, parece que está difícil aqui. O lápis quebrou. Mas vamos lá, Sussu. Temos um minuto, a gente vai sair desse link e retornar. Ó. Tá bom. Não tem ponta já, não tem? Não tem? São três quadradinhos do... São três quadradinhos do rosa. Quatro. Para mim, são quatro. Para mim, são três. Quatro mais dois. Quatro. Mas aí, sabe o seu, o seu de dois? São verde. Verde assim, ó. Deixa eu te mostrar. Como? Assim, ó. Não, gente, vocês estão fazendo o de cima. Eu estou fazendo o exercício um. Eu também fiz a página errada. Eu também fiz a página errada. Ah, vocês estão tudo dormindo, amor. Agora eu só estou fazendo o acerto. Mas pelo menos um dia eu fiz uma lição de casa. Hum, né? Tá difícil. Vou ter que usar esse rosa, mas... Ó, menos de um minuto. Vai cair o link. A gente retorna no link para a gente dar continuidade. Agora eu entendi o que o Matheus falou. A professora está diferente. A professora está diferente.